É Tício, realmente eu vou dizer uma coisa, é muita falta de sorte. Eu não tô te falando, maluco, que é muito azar da família. Em todo momento da história, sempre tinha um parente meu entrando em rabo de foguete, mas em todo momento da história, Tício, tu não tá exagerando, não? Não tô te dizendo, maluco, tu já ouviu falar de Getúlio Vargas? E aí, Tício, já terminou de ajeitar o quarto do presidente Getúlio? Olha, ele já está chegando aí, e ele é muito perfeccionista, hein? Meu irmão doido, tá vacilando. Eu sou o camareiro oficial do Getúlio Vargas, tu acha que eu não sei do que é que ele gosta, não? Olha só, gente, tão dedicado. Ah, inclusive, Tício, olha, o presidente Getúlio Vargas uma vez comentou comigo que gostamos muito do seu trabalho, e que você é o camareiro preferido dele. Foi mesmo, maluco? Inclusive, Tício, ele me confidenciou que enquanto ele for vivo, ninguém vai mexer com você. Você é intocável. Meu irmão doido, é mesmo. Eu não tô dizendo, Tício, eu ouvi isso do próprio presidente. Ei, maluco, tu não tá frescando, não? O GG disse isso mesmo. Com essas palavras, ele disse, eu ouvi. Enquanto eu estiver vivo e for presidente, ninguém mexe com o meu camareiro. E quem é o camareiro? É você, Tício. Meu irmão doido, mas ultimamente, eu tô achando nosso presidente Getúlio tão cabisbaixo. Tá acontecendo alguma coisa, maluco? Não, não, não. É só o dia a dia do trabalho, né? Afinal de contas, governar o país que nem esse não é fácil, né, Tício? É militar pro lado, comunista pro outro. É os interesses dos políticos. Imagina um homem desse, né? Por isso que ele fica assim, meu pensativo. Ah, mas não é nada demais não, Tício. Pode ficar tranquilo. O nosso presidente é muito forte. Pode ficar tranquilo. Agora vamos lá, Tício, vamos lá. Prepara tudo aí rapidinho, porque ele já está chegando. Boa tarde, meu assessor. Boa tarde, meu camareiro. Tá tudo bem, Tício, com você? Meu irmão, se melhorar, estraga, doido. É, presidente, com a sua licença. O seu quarto já está pronto. Muito obrigado, assessor. Aliás, eu queria aproveitar e fazer um pedido. Eu vou ficar no meu quarto e não quero ser incomodado por ninguém. Pois não, presidente, pois não, claro, claro que sim, claro. Porque eu preciso tomar uma decisão muito séria e preciso de um pouco de privacidade. Me deixe a só isso, por favor. Tizinho, vamos nos retirar. Presidente, com licença. Presidente, se o senhor quiser qualquer coisa, nós estamos aqui, viu? É só dar o toque. Tizinho, você viu aí? Aquilo que eu te falei? O homem gosta ou não gosta de você, hein? Meu irmão doido, tu viu aí? Ele falou comigo na maior intimidade, Malu. Eu te disse, Tizinho. E eu vou repetir mais uma vez o que ele falou. Que enquanto ele estiver vivo, ninguém mexe com você. Meu irmão doido, que zoado foi essa, Malu. Tizinho, Tizinho. Veio lá do quarto do presidente. Corre, Tizinho, para ver o que foi que aconteceu. Corre. Meu irmão, tomara que tenha sido uma bomba rasgalada. Abre, Tizinho, abre, abre, abre logo, Tizinho. Meu irmão, é muito azar do nego, Malu. Perdi meu emprego, doido. Depois de passar por essa situação, Tizinho fica sem rumo. Sem ele nem beira. Começa a perambular pelas ruas durante anos e anos. E, Tizinho, então, se tornou entregador de pizza. Pronto, chefe maluco. Já entreguei as pizzas que tinha para entregar, doido. É, tudo bem, Tizinho. Mas acabou de chegar mais um pedido, ó. Ó, Tizinho, essa é a última entrega de hoje, hein? Depois você pode vir aqui pegar seu apurado e curtir o seu fim de semana, hein, Tizinho? Aí, hein, meu maluco. Já ia para casa. E para onde é, chefe, essa pizza? Deixa eu ver aqui. É, para uma empresa com o nome de... Deixa eu ver aqui. É, eu nunca ouvi falar dessa empresa. É uma tal de MR8, Rua Marques, bairro de Humaitá. E onde é isso aí, chefe? É aqui mesmo? É aqui no Rio de Janeiro mesmo. Pois, beleza. Vou lá, Malu. E aí, companheiro, fala abaixo aí, ó. É, você tá sozinho? Só eu e a moto. É, certo. É, qual é a senha? Não é a senha, não, Malu, que é pizza. Ah, é? Ai, beleza. É você mesmo que tava esperando. Entra aí, entra aí. Vai, rápido. Passa, 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 passa. O que disse eu não sabia é que aquela casa não era uma casa qualquer. E sim um dos esconderijos do grupo revolucionário mais procurado pelos militares na época da ditadura. Ei, Malu, o que é que vai pagar a pizza? Olha, companheiro, deixa a pizza aqui em cima, por favor. E vai pegar o dinheiro ali no quarto do Gabeira. Essa porta aqui, é? É, essa aí mesmo. É, só você abrir e empurrar. Meu irmão. Diga aí, companheiro. O que é que você manda? Quero só o dinheiro da pizza, Malu. Ó, paz e amor. E diz aí que naquele dia e naquela hora, os militares descobriram o endereço do esconderijo dos comunistas. Bora, 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 neguinho, se mexe, todo mundo preso, bora, bora, bora. Bora, negado, ó, não reage não, se reager é pior, hein, vai todo mundo em cana. Claro, né, macho? Aí é mesmo, ó. Ó, não adianta reagir nem reagir. Vai todo mundo preso mesmo, entendeu? E eu não vou alisar, não. E todo mundo aqui, nesse grupo aqui, nesse recinto, é contra a ditadura. Ei, seu delega, não é assim não, meu filho, não generalize. Resumindo, não quero muita conversa não. Vai ter cana pra todo mundo aqui. Eita! Viva a ditadura! Ei, meu irmão, eu sou apenas entregador de pizza, doido. Tá certo, bonitão. Eu sou o Garrincha. Homens, levem todos. Ei, o que é isso, companheiro? O que é isso aí, meu irmão? O que é isso aí, cara? Calma aí! Todo mundo pro camurão, ora, mas rapaz. Calma, companheiro! O que é isso, companheiro? O que é que tá havendo aí, pessoal? Paz e amor, vamos ter calma. Meu irmão doido, que parada é essa, maluco? E Tizil foi levado como comunista, foi preso e torturado. Ai, maluco, ai! Bora, meliante, abre o bico. Quem são os seus companheiros? Meu irmão, meus companheiros é o Toninho, o Zé Eduardo e o Boca de Pinico, que me ajudam a entregar pizza. Ah, quem é o seu chefe? Bora, rapaz, fala. Rapaz, melhor pra tu, mano. Ai, meu rei, doido. Não, não, não. Cosca não, doido. Meu chefe é seu Chico, dono da pizzaria, doido. Onde é que estão os outros de esconderijo, meliante? Eu já disse que não sei de nada, meu irmão. Esconderijo eu não sei, não, mas eu sei que ele tem três filiales, um em Copacabana, outro em Ipanema e um no centro. É, comissário Pombinha, parece que esse revolucionário é duro na queda, hein? Isso mesmo, delegado. Vamos ter que ir radicalizando a tortura, hein? É, vamos ter que usar medidas extremistas, né? Será que isso não é pegar pesado demais, não, delegado? Isso não é muito drástico, não, hein, delegado militante? Não, nós temos que descobrir a verdade dele, para o bem da, né, da ditacuja. Delegado, delegado, desculpe, interrompendo, mas não é ditacuja, delegado. É ditadura. Oi, fico com ela todinha pra você. Ei, Malu, o que é que vocês vão fazer comigo? Eu avisei, tínhamos que colaborar, rapaz. É uma das piores torturas da humanidade, viu? E o que é, o que é, Malu? Solta aí, comissário Pombinha. Coração de Vrido, com Tony Nune. Coração de Vrido, coração atrevido, que não se entregou. Não, isso aí não, doido, não, não, eu entrego tudo, mas tira essa música. Diante daquela tortura inimaginável, Tizio confessou o crime até que ele não fez. Eu dou o nome de Tuzio e me deu papai, uma caneta, dois me dão. Cadeia pra dez, Tizio, comeu sozinho. Meu irmão, é muito azar do neve. Por causa de uma pizza, eu vou passar o resto da vida preso. Coração de Vrido, coração atrevido, que não se entregou.